Olá meus amores, tudo bom com vocês? Hoje eu estou aqui para fazer mais um vídeo e hoje é mais um vídeo de minigames. No vídeo de hoje nós vamos jogar TNT Run, Build Battle e um pouquinho de Skyward se der tempo. Então, bora lá, vamos começar aqui agora. Eu já quero pedir para você, se gostam desses vídeos de minigames, dá um joinha no vídeo e se inscrever no canal para ficar ligadinho em todas as novidades, tá bom? Vamos lá! Vamos começar com Build Battle, porque Build Battle é sempre... Amores, eu amo Build Battle. Eu sei que é, entendi, pode não ser tão legal para vocês assistirem, mas eu amo! Amo Build Battle e vamos lá para ver o que a gente... A gente tem que fazer... Meu Deus, boliche! Boliche! Uma pista de boliche. Vamos lá, tá bom, tá bom. Pista de boliche, a gente vai botar madeira. Eu acho que é madeira escura para ser o chão, tá? Vamos lá, madeira para ser o chão. Madeira escura, bota aqui madeira. Acho que é uma pista de boliche. E aí, eu acho... Dá para quebrar? Dá para quebrar um bloco. Um bloco. Eu acho que entre uma pista e outra... Ó... Se eu botar madeira de novo, será que volta? Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu mudar... Se eu mudar, se volta ao normal. Ó, volta. Tá, tá. Então, ó, vamos botar madeira de novo. Miley, por favor, cala a boca. Vamos botar madeira. A Miley fazendo barulho. E, ó, aqui, entre uma pista e outra, a gente vai colocar um negócio de ferro, eu acho. Talvez. Ferro. Boliche é bem colorido, né? Então, vamos botar lã. Lã. Ou então argila. Vamos pegar argila. Argila. Rosa. Vermelha. Amarela. E azul. Ó. Essa daqui, azul. Pronto. Tá bom. Mais ou menos. Tá mais ou menos bom. E vamos lá fazer uma pista aqui de boliche. Tá? Vamos para cá. Vou. Eu não sei se vai ser uma pista de boliche mesmo, ou não. Mas, ó, vamos lá. Vamos. Bonitinho a pista de boliche aqui. A pista de boliche. Vamos dividir em duas. Duas pistas aqui. Ó. Deixa aqui. Ó, pega aqui. E tem que ter os pinos ali, lá na frente, ó. Aqui. Bonito. E mais uma aqui. Ó. Vamos botar aqui pra cá. Ó. A pista. Opa. Opa. Bola de boliche é preta normalmente, não é isso? A bola de boliche não é normalmente preta? Eu acho que é, né? Ó. Acho que tá boa essa pista, hein? Entre uma pista e outra, vamos botar mais largo aqui. Ó. Vai. 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 Por favor. Aqui. Por favor. Eu quero que dê tempo. Os pinos. Ó. Aqui. Pino. 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 Quarto. 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 E eu preciso de algo preto. Algo preto. 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 Lã. Lã vai ter que ser lã. Lã. Lã pra ser a bola. Ó. Vai ter que ser uma bola quadrada. Talvez. Uma bola assim. Isso aqui é uma bola? Opa. Aqui. Isso aqui é uma bola? Bota a madeira aqui bonitinha. Ai meu Deus. Madeira escura. Aqui bonita. Carvalho escuro. Ó. Bola. Tá. Vamos fingir que isso daqui é uma bola. Vamos fingir que isso daqui é um redondo. E o pino. Sei lá como é que é a organização de boliche. É mais ou menos isso daqui. Não lembro. Não sei. Não jogo boliche. Obviamente eu não jogo boliche, né amores? Ó. Botar assim. E aí eu acho que esse daqui seria mais ou menos aqui. Ó. Fazendo alguma coisa assim. Vamos lá. Vamos fazer aqui o strike. Ó. Esse daqui vai ter sido virado. Vamos botar ele pra cá. Ó. Bota ele. Não dá pra botar ele virado. Vou botar ele normal então. Ó. Bota aqui. Bota aqui. Bota aqui. Tá bom. Ó. Bota aqui. Tá aparecendo boliche? Não. Mas tudo bem, né? Tudo bem. Vamos lá. Bola de boliche. Eu quero uma bola. Eu gostaria que ela fosse redonda. Eu gostaria que ela fosse redonda. Mas ela não é. Olha só o pino, o buraquinho pra mão. O buraquinho. Não vai dar. Eu não sei fazer uma bola. Eu não sei fazer uma bola, amores. Ó. Bota ela voando. Bota ela voando. Bota ela voando. A bola aqui. E é o melhor que eu pude fazer. Tá ridículo. Tá ridículo. Tá ridículo. Bota uma mãozinha. Ó. Quanto tempo tem, hein? Ó. Argila tingida de branco. 15 segundos. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Ah. Não vai dar tempo pra jogar. Eu queria que a bola ficasse legal. Mas tá bom. Tá bom. É o melhor que eu conseguir. É o melhor que eu conseguir. Tá? Super Pupi. Vamos botar Super Pupi pra mim? Que isso, jovem? Que isso, jovem? Isso daqui? São escorpiões. Eu acho. Super Pupi pra você, burríssimo. Ó. Ele fez tão bem quanto eu, hein? Coitado. Coitado. Eu vou botar ok. Só por ele se sentir um pouquinho melhor. Porque não tá muito bom, não. Tem que ter um bom. Esse tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bonito. Tá ótimo. Tá ótimo. Não sei o que que é isso, não, hein? Uhul. Ah, é onde a bola cai. Ó. Isso daqui também tá ótimo. Também. É assim que é uma pista de boliche. Agora que eu olho, tá ótimo. Tá bom. Tá bom. Vou botar esse épico. Vou botar esse épico. É o meu. Que horror. Tá horrível. Tá horrível. Dá Super Pupi pra mim que eu mereço. Tá. Donando Pupi pra mim. Poxa, amores. Eles são maus, hein? Esse daqui me deu bom. Ó. Esse daqui. Não. Esse tá ruim. Tá ruim. Super Pupi também. Vamos ser. Vamos ser, ó. Ó. Vamos lá. Ó. Esse daqui é o que é isso? Não. O boliche não tem... Não tem caído. Não. Pupi. 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 Aqui. Arrasante. Arrasante. Legendário. Legendário. Melhor. Melhor. Ganhou. Ganhou. Arrasante. Arrasante. Eu fui no lugar... Sexto lugar. Pensei que eu fosse no lugar 17. Eu falei... Meu Deus. Ah. Que triste. Que triste. Falei. Fui 17. Coitada, amores. Vamos lá. Agora vamos jogar um pouquinho de Skywars. Skywars. Bora para o Skywars. Porque eu sou muito boa no Skywars. Vocês sabem, né? Vocês sabem. Por isso que eu fico jogando direto. Porque eu sou assim maravilhosa. Maravilhosa no Skywars, né? Então vamos lá. Ó. Começamos aqui. Começamos bem. Ih. Olha como é que a gente está longe. A gente tem que ir para lá. Meu Deus. Esse daqui é muito difícil. Ó. Vamos para... Pega aqui. Pega peitoral. Pega armadura. Cadê a outra? Cadê o outro baú? Não tem? Está ali dentro, será? Os dois. Ó. Tem um baú aqui. Abre, moço. Poxa. Sério que ia botar um negócio assim? Ó. Aqui. E só? E é isso? Ó. Vou pegar esse ferro aqui. Diamante. Pega o diamante também. Porque vai que eu acho o outro. Se eu achasse mais um diamante, eu conseguia fazer uma espada de diamante. Tem gente vindo aqui, não tem? Ó. Deixa eu me vestir. Cadê o resto das minhas coisas? Cadê o meu outro baú? Eu não tenho? É só dois baús nesse negócio? Eu acho que é, hein? Eu acho que... Nem madeira eu tenho? Nem madeira eu tenho. Eu acho que eu tenho que ir para cá. Vamos para cá. Ah, meu baúzinho aqui, ó. Meu terceiro baú. Tá bom. Tá bom. Ó, vamos pegar aqui e vamos para lá. Ó, tem ele ali. Opa. Opa. Não, bobinho. Não, bobinho. Vem. Vem. Vem, bobinho. Vem. Vem. Quatro pessoas só. Vem, bobinho. Me matou. Não. Filho da polícia. Morri. Morri, morri, morri. Mas tinha só quatro. Até que morreram rápido. As pessoas mataram. Meu Deus, é uma matança. Vamos mais uma vez. E daí a gente vai um pouquinho em TNT Run. Maúma V. Maúma V. Maúma V, por favor. Por favor. Por favor. Maúma V. Ó, é esse que eu ganho sempre? Sempre. A pessoa ganhou uma vez. E olhe lá, por sorte de Senhor Jesus. Ó, tem lã. 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 Que preciosa lã. Ó, me dá meu baú. Ó, balde de água. Balde de água. Opa. Opa, me dá coisa boa. Me dá coisa boa. Nada de bom. Nada de bom. Não tem uma picareta. Tem uma picareta de pedra. Queria guardar esse diamante. Opa, dois diamantes? Dá pra fazer uma espada de diamante. Sério. Claro, né? Vocês já entenderam, né? Então, ó. Vamos aqui. Dá pra fazer. Opa. Vou fazer. Vou fazer, vou fazer, vou fazer. Meu cabelo tá me coçando toda. Ó, vamos lá. Vamos esconder aqui. Nos esconder nesse buraco. Ó. Bota... Fecha aqui. Bota eles pra fechar bem. Porque eu quero fazer rápido. Ó, deixa eu pegar isso daqui. Enquanto eu posso. Eu sei que vocês falam pra eu não ficar aqui. Mas eu vou fazer uma espada de diamante. Espada de diamante é bom. É bom. Alguém falou que achava que eu devia quebrar o baú. Morri? O que que aconteceu? Ah, tá. Esqueci que apagou a luz. Meu Deus. Meu Deus. Que apagou a luz. Vou fazer um carvão vegetal. Não dá? Não dá pra fazer um carvão. Só tem três? Meu Deus. Aqui. Pega aqui. Vai dar certinho. Um. Pega aqui. Agora eu preciso achar você diamante. Que eu não lembro onde é que você está. Ai, meu Deus. Tem um carvão aqui. Vou fazer um... Deixa eu fazer uma tocha, pelo amor de senhor. Pronto. Cadê a tocha? Taca a tocha aqui. Tá. Agora sim. Agora a gente vê. Vemos. Opa, não. Senhor. Quase que eu faço uma cagada. Opa. Mais um. Pegamos. Pegamos. Agora a gente vai fazer. Cadê? Vem aqui, diamante. Pelo amor de Deus. Pronto. Espada de diamante. Fizemos. Fizemos. Vambora. Vambora com a nossa espada de diamante. Diamantística. Espada espadística. Vamos lá. Será que tem alguém por aqui? Vambora. Vambora. Cadê o povo? Cadê o povo? Precisamos ir pra lá. Vambora. 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 Tem ouro ali. Aqui. Vamos com a espada. Não tem nada. Tem gente aqui. Tem gente ali. Tô vendo. Tô vendo. Meu Deus. Ele já tá todo, todo. Espada de ferro. Não. A minha é melhor. A minha é melhor, bobinho. Cadê? Morri. Morri. Ele ganhou. Ele ganhou. Puxa. Ele ganhou. Parabéns. Parabéns. Que alegria que você ganhou. Vamos lá, amores. Dá pra pular aqui? Explode. Explode. Não. Não. Puxa. Puxa. Que que é isso? Ó, mistério. Clicar com o botão direito. Sei lá. Não sei. O alarme tocou, amores. Então não vai dar tempo de jogar nenhum Tenny the Run. Não vai dar tempo, amores. Vamos jogar umzinho. Umzinho do D. O D tá quase cheio. O D tá quase cheio. 21 de 24. Ó. Ó só. Vamos lá. O D tá quase cheio. Vamos jogar aqui. Vamos jogar 20 de 24. Se cair mais um, aí a gente não vai, não. Aí a gente não vai. Aí no nó não joga nada, não. Mas, amores, ó. Então, vamos ver aqui. Vai começar. Vai começar. Vai começar. Vai começar. O jogo começa em 20 segundos. 4, 3. Vamos lá. Uma rodada dessa e pronto. E acabou. Ó, vamos pra cá. Vamos pra lá. Ó, o que aconteceu? Caí! Ih, largou. Vocês viram isso? Meu Deus do céu. O que foi isso? Meu Deus. Meu Deus. 13 jogadores na parte de cima sobre a gente. Vamos lá. 13 jogadores. 13. 11. 11. Tá lagado demais. 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 Ó. 11. 6. 6. Meu Deus. 6. 5. Vamos lá. Tá muito. Olha isso. Como eu preciso jogar? Caí. 9 acima da gente. 9 pessoas. 9 pessoinhas. Oh, não! Ferrou. Se a gente cair, caiu. Morremos. Acho, né? Não sei. Tá tão lagado que eu nem sei, amores. Eu espero que esse vídeo fique... Ah, não. Acho que tem mais um lá embaixo, hein? Opa. Não. 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 Não tem, não. Morremos! Então é isso, amores. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado de jogar TNT Run, Minecraft e... Minecraft? Minecraft é tudo Minecraft, né? TNT Run, Build Battle e Sky Wars. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo grande. Não se esqueça que eu amo muito, 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 muito cada um de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau.